E aí, amores da Cecília? Hoje é dia de clipe? Isso mesmo, já estou aqui com o meu lookinho, que é um estilista babado ali, ó. Eu nem perguntei ele se eu podia mostrar ele, né? Mas ele está ali. Olha o meu look que ele montou. Vou mostrar meu look pra vocês, peraí. Espero que eu não caia desse salto, né? Porque depois que a gente vira mãe, a gente não sabe mais o que é isso. Vou mostrar aqui pra vocês o camarim, tá bom? Vou mostrar as minhas coisas também. Vou mostrar tudo, que eu sei que vocês gostam de ver tudo, né? Vou mostrar aqui o camarim pra vocês. Aqui temos o William. Tudo bem? Pode mostrar você? Nem perguntei. Nem é amostrado. Aqui nem é amostrado. Já nasceu sem tamanho, mas aqui é amostrado, viu? Segue muito. Dança muito. Eu não conheço esse rapaz, tudo bem? Eu nem perguntei se eu podia mostrar ele. Aqui está nosso estilista. Olha o acervo dele, viu, amor? Levanta aqui, gata. Vamos ver o look dela. E essa bota, hein, meu amor? Já vou levar pra mim, escondido. Ela não vai ter que tirar de mim. E o cabelo? Joga o cabelão. Chop! Chop! Aqui está o neguinho mais estiloso da Paraíba. Esquece. Mais estiloso é ele. Olha, olha. Ele não aprendeu comigo, gente. Não, vai ter briga aqui, gente. Ele tá aprendendo comigo, é diferente. Ai, olha. Dá uma voltinha pra gente ver o seu look. Eu sou o real style. Ai, dá uma voltinha. Essa minha amiga aqui, eu não sei o nome dela. Olha como é seu nome, amor. Bia. Bia. Bia, desculpa, eu tô te mostrando. Nem pra ver se podia te mostrar. Vamos aqui pra esse canto de cá, do camarim. Temos o quê? O que eu nem gosto, né? Que é de comer. Que é o nosso coffee break. Ai, papai. Não vai sobrar nada, viu? Temos essa outra gatinha também. Dançarina também, viu, gente? Gente, respeita. Dá uma voltinha pra gente ver o look. Respeita. Linda. Aqui temos um banheiro. Um espelhite, ó. Pra gente se ajeitar. Quando eu vi que era amostrado, eu queria amostrado. Quer aparecer em tubo. Aqui está a minha mala. Minhas coisas. Porque eu não sabia que tinha estilista. Aí eu trouxe um monte de roupa, um monte de coisa. Meu tênis. E agora eu vou mostrar lá fora como está pra vocês. Por conta dos direitos autorais que estava tocando a música, né? Do clipe. Eu vou narrar aqui pra vocês, tá bom? Aí está a mesa de som. Onde as pessoas controlam o som, a luz. Agora um vídeo mais aberto, mais amplo. Tinha esses ventiladores maravilhosos. Que foi o que salvou a gente. Porque fica muito quente por conta desse monte de luz. Mas aqui estávamos já tentando pegar a coreografia. Porque nós recebemos o vídeo da coreografia no dia do clipe. E pra não errar, né? A gente estava passando as coreografias. Depois fomos passar todo mundo junto, né? Pra não errar nada, nenhum detalhe. E eu estava aí toda dura, gente. Porque eu achei que eu fosse aguentar dançar com essa bota. Mas ela é muito dura. E tem um zip. E ela estava segurando o meu tornozeiro. Então eu não conseguia nem pisar direito no chão, gente. Imagina dançar. Olha só. Mas me esforcei. Tentei, tentei. Dançar bastante com ela. Mas vocês podem ver. Eu estou um pouco dura. Aí fomos passar. Liberar o palco, né? Fomos passar o palco. Pra saber o posicionamento de cada um. E eu aí já estava toda suada, gente. Olha só. Só em passar o palco, né? Por conta dessas luzes que esquentam demais. Aí, ó. Deixa eu mostrar de perto pra vocês a bota. Olha só. Ela tem esse zip aí em cima. Eu não conseguia nem pisar no chão direito. Estamos esperando aqui pra voltar. Enquanto isso, seguimos aqui, ó. Marinha ali de boa também. Já cansou? Não. Mas estamos lá agora. Ah, meu amor. Aqui só tem dançarina. Top, meu amor. Aqui a gente puxa um trio. Quatro horas, tá, Nogê? Pode contratar. Pode contratar. Aí, aqui tem água, refrigerante, cerveja. Peguei minha água aqui. Aí, eu venho aqui na pia. E lavo, né, gente? Coronavírus. E sabão. Ninguém sabe, né? Mas meu óculos em gel tá ali também, tá? Já gravamos um take. Olha meu cabelo como já tá todo pingado, todo molhado. Por conta das luzes, né? Que esquenta bastante. E porque a gente deu aquele gás, né? Porque tem que arrasar. Mas vou dar uma ajeitadinha que já, já a gente vai dançar com o cantor, tá bom? Enquanto isso, eu vou comer. Gente, não aguentei aquela bota. Tava machucando o meu pezinho. Tava piorando a minha desenvoltura no palco. Tava dançando toda dura. Mas olha só, gente. Tchau, pessoal. E aí, galerinha, galerinha. Isso aí é pro YouTube, é pro YouTube. Aqui é pro YouTube. Isso aí é pro Lousa Hermano lá. Pessoa em dança já sabe, né, pai? Olha aí, gente. A galera que movimenta a cidade. Casamento, 15 anos, velório. Tudo. É, nós resolvemos tudo. Separação. É com Lousa Hermano. Vou deixar aqui o arroba deles, viu? Vão lá. Mete dança demais esses meninos. E não tem ninguém aqui nesse camarim. E eu vou roubar essa comida aqui. Que eu sou dessas. Vou pegar essa maçãzinha aqui. Que eu sou fit. Mentira. Eu vou atacar esse bolo aqui. Que ninguém comer. Por hoje é só. Deixa eu falar. Por hoje é só. Amanhã tem? Amanhã tem o suingão. Cheguei em casa. São exatamente 12 horas, meia-noite. Vou tomar um banho, tirar essa make. Ainda tem um vídeo do canal pra ele tá terminando. Eu já editei quase todo. Falta só terminar. E amanhã eu vou trabalhar. E depois vou ainda pro clipe. Porque são duas gravações. É do mesmo cantor. Mas são duas músicas diferentes. Gente, aí amanhã é outra coreografia. Outro figurino. Outro tudo. Mas eu vou gravar tudo pra vocês. Ainda nesse vlog. Fica aí. Já estamos no outro dia. Já vim pro meu trabalho. Porque nem de palco vive essa youtuber aqui. Né, gente? Tem que trabalhar pra pagar as contas. Minha patroça já está aqui. Bora, minha filha. Trabalhar, cuidar. Mentira, gente. Ela é um amor. Estamos aqui discutindo porque ela comprou um Xiaomi. Ou disse que era pra ela comprar um iPhone. Me diga aqui embaixo. Comenta aqui. Você é do time iPhone ou do time Xiaomi? Eu sou do iPhone. Não mudo por nada. Ela disse que o Xiaomi dela é melhor do que o iPhone. Quando chegar, eu vou falar pra vocês. Vou trabalhar, gente. Olha só o que essa mulher fez. Isso aqui é biquíni pra bronze, tá bom? Olha só. Ela fez até o chapéuzinho igual. Vou deixar o arroba dela aqui. Tu já vai seguir também no Instagram, tá? Porque essa mulher é rasa. E vou trabalhar. E mais tarde tem. E eu vou mostrar tudo ainda. Fica aí. Não sai desse vídeo. Meu povo. Já tomei banho. A minha me liberou. Mais cedo hoje. Já tomei banho. Já botei o meu lookinho. Vou dar uma ajeitada no cabelinho. E jogar um rebocão aqui nessa cara, né, gente? Porque olha como tá meu rosto. Todo estouradinho. Mas é isso aí. Deixa eu cuidar que eu já tô quase atrasada. Já estou pronta. Olha a make. Fiz a mesma make de ontem, gente. Quem me ajudou. Escova o meu cabelete, gente. Porque cansa o braço. Agora vamos embora. Olha só, gente. Quem tá famosa. Agora tá com fã. Encontrou uma fã na rua, na praia. Deixa eu me ir. Não vou chegar atrasada. Já, já apareço aqui. Calma. Olha quem veio pegar a mamãe pra ir trabalhar. Foi você? Ih, é? Bora, bora. Vamos embora. Nossa, xilinha. Chegou. Elba ali. Ele já tá aqui organizando nossos figurinhos. Só esperando pra gente trocar de roupa. As minhas estão aqui. Menina, adorei essa calcinha. Bem Anitta. Pabllo Vittar. Vittar. Música. Essa hora eu já estava morta De cansada Olha só Gostaram do look da gente Olha dos meninos Olha que gatona Gente Nós estamos mortos e cansados Nós estamos aqui Energia que não falta Eu estou sem fôlego Meu povo cheguei em casa Tô morta de cansada Nem deu pra gravar mais lá Porque o celular tá sem memória pra nada Gente Mas espero que vocês tenham gostado Agora eu vou tomar banho Eu amei esse brinquinho Agora eu vou tomar banho Tirar essa make Meu bebê tá dormindo Vou comer alguma coisa Que eu tô com fome E é isso aí meus amores Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele joinha Pra me ajudar muito Muito, muito Compartilha E segue no Instagram Que é esse aqui de baixo E no TikTok Que é esse daqui de cima E até o próximo vídeo Tchau Tchau